É a Grande Aposta, o novo sucesso em Espanha, que agora chega a Portugal. Por aqui desfilam concorrentes capazes dos maiores feitos. Um programa grandioso e espetacular. Vocês já ganham a noite com a Grande Aposta. Amanhã, na TV. A Grande Aposta O segredo está na espuma terapêutica. Estes suaves dedos de espuma ajustam-se individualmente à forma da sua cara e pescoço, enquanto que a base ultrafirme proporciona o adequado suporte ortopédico para a sua cabeça e coluna. Eu sofri de dores de cabeça e de pescoço durante toda a minha vida, mas com o ConturPillow acordo completamente nova. Não posso dormir sem ela. Esta almofada é um milagre. E quando viaja, vai comigo. Já gastei centenas de escudos em colchões especiais, mas só com o ConturPillow consegui o suporte e o alívio que necessitava. E, sobretudo, o meu marido não voltou a ressonar. Peça hoje mesmo a sua ConturPillow por apenas 3.990 escudos. Ouviu bem? 3.990 escudos. Mas ainda há mais, porque lhe ofereceremos duas, pelo incrível preço de 5.990 escudos e com a oferta das fronhas. Sim, as duas opções a um preço sem igual, porque na TV Shop pensamos em si e, claro, se não ficar satisfeito, devolveremos o seu dinheiro. Deixe de dar voltas e mais voltas. Aproveita esta oferta excepcional ligando para 01-301-5303. Tome nota. 01-301-5303. Pague contra reembolso ou com cartão de crédito, ou se preferir, envie uma carta para TV Shop, apartado 3314-1300-Lisboa, indicando o seu pedido e os seus dados pessoais. ConturPillow, almofada dos seus sonhos. Segafredo Zanetti. L'Espresso. É jovem e queres uma carreira no setor da construção? Procura já o Cicópio. Cicópio. A excelência na formação. Em setembro, ao ler o seu semanário, imagine-se ao volante de um espetacular Hyundai Pony. Vamos sortear um em cada fim de semana. Acelere para a banca, antes que esgote. E veja o que há de novo. Bem-vindos à liberdade de comprar. Fiber Crédito. Realiza os seus desejos. Fiber. Crédito rápido, simples e acessível. Piolhos, lêndias. Quitoso, ilumina-os totalmente. Quitoso, loção e xampô. Quitoso. Já alguma vez lhe aconteceu isto? Que desastre! E ainda não vimos tudo. Nóduas. Marcas de pés. Restos de comida. Vinho. Parece que vai ter que substituir a alcativa. Mas não. Apresentamos o No Wet Wonder Foam. O novo produto de limpeza elaborado pelos fabricantes do DD7. Veja este teste. Óleo de carro. Graxa. Fuligem. Cera. Conhece algum produto capaz de limpar tudo isto? No Wet Wonder Foam. É super concentrado. Basta juntar uma tampa a meio litro de água. A molhar o aplicador especial e escorrer e já está. No Wet Wonder Foam é tudo o que necessita. É fantástico. O Under Foam trabalha suavemente e a seco, eliminando cada partícula da nódoa, fazendo com que a sua alcativa pareça nova. O Under Foam agarra o pó e a sujidade em pequenos cristais que são facilmente aspirados. Outros sistemas de limpeza acumulam a sujidade no fundo da alcativa em supando o chão. Os aerossóis estão em desuso e não são muito eficazes, enquanto que os detergentes ao secar podem deixar tudo pegajoso. No Wet Wonder Foam é um avanço científico que lhe permite limpar qualquer alcativa de uma forma rápida, cómoda e a seco. E com este pequeno aplicador poderá realizar até os trabalhos mais duros, incluindo este sofá, que se pensava estragado para sempre, ficará como novo, graças a No Wet Wonder Foam. Peça já o seu frasco por apenas 2.990 escudos. Ou dois frascos pelo incrível preço da oferta de 3.690 escudos. Veja só que poupança. E além disso, se nos telefonar agora, receberá também o aplicador totalmente grátis. E se depois de ter experimentado, não ficar completamente satisfeito, devolver-lhe o seu dinheiro. Tenha garantia de TV Shop. Faça hoje mesmo o seu pedido. Ligue para 013015303. Tome nota. 013015303. Pague contra reembolso ou com cartão de crédito. Ou se preferir, envie uma carta para TV Shop. Apartado 3314 1300 Lisboa. Indicando o seu pedido e os seus dados pessoais. Olá amigos, o meu nome é Júlio Isidro. Ele chama-se? Joshua Carrison. Vamos estar juntos na primeira emissão de? Mil e uma Tardes. Mil e uma Tardes, muito bem dito. Não percam, no próximo domingo. Nos bastidores das Mil e uma Tardes do Lungo.